Meus amigos, minhas amigas, professores que se fazem aqui presentes, gostaria de congratular a minha alegria nesta manhã de segunda-feira, cumprimentar a porcada dos vereadores, nome do nosso presidente, Jean, e sem mais delongas, quero agradecer a Deus e demonstrar a minha alegria de, nessa data tão importante, poder ser uma parte da aprovação desse projeto. Porque, imagina só você, um mundo sem professor, seria um mundo sem conhecimento. Quero aproveitar, senhor presidente, que estamos no grande expediente e quero fazer aqui uma indicação verbal e quero também protocolar, na próxima semana, essa indicação, que as nossas sessões sejam transmitidas pelas redes sociais para que a comunidade possa ver o que está acontecendo em nosso município, para ver o trabalho dos vereadores, porque tem um ditado que diz assim, quem não é visto, não é lembrado. E tudo o que acontece aqui, nessa Casa de Leis, tem que ser repassado para a comunidade de Aguiar Nobres. Eu, vereador Daniel Júnior, tive uma atitude de trazer aqui um tripé para me estar repassando para as pessoas, para os meus padrões de Aguiar Nobres, através desse vídeo, pessoas que talvez estejam assistindo esse vídeo pela manhã, estejam assistindo esse vídeo pela tarde, pela noite, deixo aqui um abraço apertado a todos. Esse é o trabalho que os nobres vereadores têm que fazer, aprovar projetos relevantes como esse. Eu tive a oportunidade de ver projetos entrar nessa Casa de Leis, projetos que aprovam para aqueles que os professores colocaram lá. Através dos professores, nós temos advogados, através dos professores, nós temos dentistas. Então, agradeço muito a Deus pelo conhecimento que vocês têm passado. É por isso que o vereador Daniel Júnior, sempre quando houver projeto relevante como esse, estarei pronto para aprovar, estarei aqui à disposição dos professores, estarei também à disposição da comunidade. Em tudo que for projetos relevantes, agora estarei sendo contra projetos que não estejam dentro do contexto do município. Aqui a Aguiar Nobres está número um no pagamento do procurador. A Aguiar ainda era R$ 4 mil, e foi aprovado para R$ 6 mil. E eles citaram um jornal falando que cidades pequenas, o valor é muito maior do que as cidades maiores. O vítima é injusto um município como esse pagar tanto dinheiro. Outra coisa também, que estão sempre batendo na tela, até da afindão na tela. Outra coisa, não é cabível um município como esse pagar tão caro para um jornal o valor de R$ 40.500,00 durante um período de nove meses. Então, é isso. É por isso que o vereador Daniel Júnior está cumprindo o seu papel, usando essa tripluma, que eu não sei se eu vou para outro mandato. A primeira chance, o povo vai dizer isso. Agora estou aqui para comprimir os requisitos dentro da legalidade, o que está cabindo para o vereador fazer, que é fiscalizar e cobrar do executivo. Então, estou aqui deixando o meu abraço apertado a todos vocês, sucesso, e conte sempre com o vereador Daniel Júnior. Meu muito obrigado a todos vocês.